Os carros da Vila, o Rio de Janeiro e a Cid Marcos. E aí, boa noite, cara. Ficou legal. E aí, gente, boa noite. Eu pouco soube que viria cantar aqui na quadra da portela e eu posso confessar com muita tranquilidade que todas as vezes que eu sei que eu vivo na madureira, nessa quadra, eu fico feliz com muita precedência. Porque esse espaço é um espaço que preserva a minha carreira. Se eu ainda canto no Rio de Janeiro, eu tenho muita portela. Então, a gente vem aqui, a gente sempre fica aqui, a gente gosta de tudo aqui e a gente deseja de vocês um carinho muito estreito. Só que, quando eu entrei hoje aqui na quadra, algumas pessoas, de forma até notificada, olha assim, você chega agora, vai um pouquinho embora, vai trabalhar. Eu entendo tudo isso. Eu sei que o meu povo, o meu povo, trabalha amanhã, na rua, tem trabalhador, trabalhadora. Só que não fui eu que marquei o seu lado. Não fui eu que marquei o seu lado. Eu sei que é aqui na hora que vai terminar. Eu não tenho respeito ao povo da portela, não. Porque eu nasci nesse bairro, na madureira. Só nasci na madureira. Como eu estou com o povo? Só a mangueira, eu respeito ao portela. Eu respeito ao portela. Eu respeito ao portela. E muito. E muito. Então, eu quero dizer pra vocês, que eu cheguei aqui, na hora que o mandando chegar. Eu não podia chegar aqui, não. Eu não podia chegar aqui, não. Eu não podia chegar aqui, não. Entendeu? Pra que o resto de casa? Não vai faltar o dinheiro que o mandando chegar aqui agora. Eu estava cantando aqui, isso é porra, não é mais. Eu não podia chegar aqui, não é mais. Eu não podia chegar aqui, não é mais. Eu não podia chegar aqui, não é mais. Amém. 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 Amém.